É possível viver sem dívidas? Isto vamos saber com o pessoal da cidade de Climane. É bem possível viver sem dívidas, sim. No meu caso eu vivo sem dívidas e estou a viver até hoje. Espero também não ter essa dívida algum dia. Aquele que tem possibilidade de conseguir dever e dever pagar, não dever para fazer o que? Para não pagar. Porque dívida, sabe quando se deve, é para se fazer o que pagar? Também tem que dever para comprar uma coisa boa. Se quer comprar uma casa, se quer comprar caro, mas sabendo que essa dívida tem que fazer o que? Tem que pagar. E não pode trocar a casa porque você está a dever. Aconselho todo mundo que quer dever. Não pode dever só para fugir, não. Tem que dever para fazer uma coisa para criar os seus filhos e não é para vocês dever para ir fazer aquele casamento só, não. É, praticamente, nos tempos de hoje, eu creio que não é possível. De um modo para formar nós conseguimos fazer dívida para alcançar com os objetivos. Porque existem oportunidades que chegam de já para já. Nós, as famílias, não temos dinheiro naquele momento. Então, eles preferem ir numa agiota, satisfazer aquela necessidade. Por exemplo, olhando no caso da escola, por exemplo. Aquele mês, o celular demorou entrar do pai. Ou até o próprio celular demorou entrar. Você tem que pagar uma escola. Tem que fazer dívida para poder fechar esse assunto. É difícil viver. Quer dizer, depende, depende. Mas, cá em Moçambique, para nós, o que acontece? Quando tu resolves um certo problema, em seguida aparece o outro. Então, tu és obrigado a contrair essa tal certa dívida. Seja no banco, seja os tais, dizem nas poupanças rotativas, nas agiotas e tal. Então, é algo rotineiro. Eu acho, a minha opinião é isso. Viver sem dívida, enquanto ser humano e com muitos objetivos, para mim, é praticamente impossível. Pois, dinheiro não é para se reter na conta de cara e para sempre. Tem que haver movimentação. Você faz uma dívida, é por uma preocupação. Pode ser naquele momento que não tens dinheiro, mas podes confiar em alguém. ou confias em uma certa fonte de rendimento. É possível, sim, fazer de uma dívida. Depois, consegues pagar no momento que obtiveres. As pessoas que têm muito dinheiro também fazem dívidas para grandes vencimentos. Depois, no fim, é muito possível, sim, fazer o reembolso de valor. Para mim, viver sem dívida, acho que é impossível. Enquanto sermos humanos, há sempre essa necessidade de interação com outros. Para mim, é praticamente impossível viver sem dívida. Na minha opinião, eu, falando pessoalmente, eu vivo de dívidas. Sim. E devo até a minha própria mãe. É verdade? Mesmo que seja para bebê, com um brado. Eu não tenho dinheiro. Peço, mas eu peço em prestar 500, mas quando receber, vou te pagar. Eu não consigo fazer isso para mim. Mas estou a fazer o quê? Isso é para evitar, até fazer dívida. Também evita, tipo, furtar, né? Levar algo de alguém. Burlar. Evita fazer isso. Se tem uma fonte de renda e não tens dinheiro, naquele momento tem algo para fazer. Podes emprestar. Para fazer para os meus estados. Essa é a minha opinião. Eu olho assim. Não é desse jeito que eu penso. Mas ver sem dívida, eu garanto que não é possível. Até então ficaram os comentários se é possível ou não viver sem dívidas. Assim foi o nosso vox pop na cidade de Kilimane.